A arte, vista antes nos guetos, ganharam as ruas do boêmio bairro do Rio Vermelho. Street Art, mais conhecida como arte urbana, é uma manifestação artística desenvolvida em espaço público. Tem diversas intervenções de arte urbana. O Rio Vermelho é um bairro muito especial, um bairro cultural boêmio. E me atrai muito realizar intervenções, já há um tempão. O Rio Vermelho é um bairro cultural. O Rio Vermelho é um bairro cultural. O Rio Vermelho é um bairro cultural. E aí